Fala meus amigos do canal Ser Eletricista, tudo bem? Nesse segundo e último vídeo da nossa série de cabos elétricos, eu estarei mostrando alguns cabos, inclusive esse aqui azul, que eu duvido que você conheça. Quer conhecer esse cabo? Fique comigo! Então, acho que o melhor para vocês verem e entenderem um pouquinho de cada cabo é se aproximar aqui, tá bom? Então, nós temos aqui dois cabos. Um deles vocês até viram, eu falo um pouquinho no vídeo anterior, que é o cabo PP, né? Inclusive, aqui eu resolvi abrir para mostrar para vocês. Tem aqui fase neutro e terra. São três cabos separados, isolados e recebe uma dupla isolação. Falando de cabo de dupla isolação, nós temos agora o nosso cabo NACS. Aproximando a câmera, vocês podem ver aqui o cabo NACS, como é que ele é. O cabo NACS, tá? Ele é regulamentado pela norma NBR 7288. Ele é utilizado de instalação elétrica, iluminação, residencial, comercial, industrial, máquinas, equipamentos, aparelhos, eletrodomésticos, fonte de alimentação e extensão. É um cabo com dupla isolação. O pessoal chama de cabo Citenax. Citenax é uma marca, né? O cabo NACS, cabo de dupla isolação de 1KV, tá? Então, você tem a isolação interna dele aqui e a isolação externa, proteção contra intempéries mecânicos ou também intempéries líquidos. Cabo show de bola. Acho que muita gente conhece esse cabo aqui. Até muitas pessoas utilizam nos padrões de entrada. As concessionárias acabam exigindo cabo de isolação 1KV para a instalação e ligação entre o padrão de medição da unidade consumidora e seu quadro de distribuição, tá? Cabo maravilhoso. Não é aquele cabo ressecado que você tira e ruim, não. É um cabo bem bacana mesmo, tá? Visível a qualidade dele. Eu duvido quem nunca viu esse cabo, tá? Esse cabo aqui, o nome dele é cabo plástico. Esse cabo é regulamentado pela NBR 8661. É um cabo utilizado para ligação eletrodoméstico, máquinas, equipamentos, extensões de ferramentas e comandos elétricos. Por que a gente fala de máquinas? Esse cabo é um cabo muito forte na sua isolação, tá? Você isolando, assim, até parece um cabo PP de duas vias, mas é um cabo bem diferenciado. Até o cabo interno dele é rígido, vocês podem ver aqui, ó, né? E é um cabo muito bom para fazer operação dentro de máquinas e equipamentos. Cabo bem bacana. E agora eu duvido, duvido que nunca ninguém tenha visto ou utilizado esse cabo aqui. Professor, que cabo é esse? É o cabo de rede. Ou chamado de cabo LAN, quatro pares, né? Isso aqui é a categoria 5E. Cabo muito bom. Utilizado para a rede de computador, de comunicação. Tem gente que acaba usando para interfone. Mas esse cabo aí é show de bola, né? Inclusive, vamos abrir ele para vocês verem. Tá aqui como é o cabo dentro. Ele tem quatro pares, tá? Respectivos para as suas devidas funções. Bem legal mesmo, né? Então, inclusive nós temos aí alguns vídeos utilizando alguns tipos de instalação e câmeras e algumas coisas. E eu utilizo um cabo TP blindado, tá? É semelhante a esse cabo. A diferença é que o cabo TP, ele tem uma blindagem diferente, uma isolação diferente. Mas a parte interna é igual, olha só. Quatro pares, show de bola, tá? Então, nós temos aqui o cabo CCI, um cabo de quatro par. São oito cabinhos internos aqui para vocês verem. Oito ramificações. Semelhante ao cabo de rede, tá? Esse cabo é utilizado para ligação em PAVX, sistema de telefonia, utilização em sistema de servo de TV, segurança, linhas em edificações. Várias coisas que você pode imaginar dentro do segmento de comunicação, tá? Interfone também é um cabo muito bom. Tem um preço acessível. É um cabo muito fácil de lidar, tá? Não é um cabo pesado. É um cabo bem bacana. E quem nunca se deparou com esse tipo de cabo? Cabo telefônico, né? Inclusive, ele é um cabo como se fosse o paralelo. Mas é óbvio que a sua isolação, a sua parte interna é diferente. Vocês podem ver aqui, ó. Esse cabo geralmente é utilizado pelas concessionárias da distribuição de linha telefônica na sua região. Eles utilizam, na grande maioria aí das operadoras, este cabo para trazer até o poste próximo da sua casa. E lá é ramificado até a sua residência com esse cabo. E aí, na sua residência, você utiliza um cabo próprio. De repente, um cabo CCI. Tem pessoas que usam cabo de rede. Mas esse aqui é utilizado nas áreas externas. Ele tem muita resistividade no tempo. É um cabo muito firme, tá? E é um cabo utilizado aí para sistema de telefonia. E lembrando, gente, que linha telefônica também dá choque, tá? Quando dá aquele pulso, aquele chamado de ringue, ele está levando tensão e pode dar um choque na pessoa. Não com uma corrente ou uma tensão tão alta, mas um choque desagradável. Vamos, então, tomar muito cuidado, tá? Este cabo aqui, regulamentado pela NBR 8182. Viu como fica fácil de decorar? Isso aqui é o cabo multiplexado, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um cabo de alumínio, tá? E eu tenho este cabo aqui, esse condutor completamente nu. E temos dois condutores de alumínio com isolação, tá? Então, tá aqui, ó. É vendido aí rolos de 100 metros ou bobina. Com esse cabo aqui, prestem bem atenção. Este cabo é utilizado na minha região aqui de Santa Catarina. É utilizado esse cabo para fazer ligação do poste da concessionária ao nosso poste. Do nosso poste até a bengala na nossa residência, onde entra com um outro tipo de cabo aí, que geralmente é o cabo 1KVE ou o cabo de 750 para dentro da nossa residência. Então, esse cabo aqui, nós temos aqui o que? Um cabo para uma ligação bifásica, duas fases e neutro. O neutro é fixado nesse cabo aqui, tá? Ele é um cabo nu, um cabo que não tem nenhuma isolação. E as fases estão dentro nesses cabos aqui. Então, esses cabos vão enrolados aqui, trançados. O neutro é quem suspende a ligação. A ligação é suspendida pelo neutro. Esses cabos vão enrolados no neutro. Então, o neutro, além de suspender o cabo para ligação com o conector cunho, outro tipo de conector, do seu poste até o poste da concessionária ou até a sua casa, além disso, ele serve como neutro também, tá? Cabo show de bola dentro das normas. Cabo... Eu vou ser sincero, gente. Eu já peguei esse tipo de cabo de eu levar um banho para ligar ele no poste. E esse cabo estava mexendo com ele e vendo como é difícil de quebrar, né? Olha só. Agora que eu consegui quebrar esse cabo. Já aconteceu de eu pegar esse cabo para fazer a ligação de um padrão e na hora de puxar, só por ele fazer isso aqui, já quebrar. Vocês viram quantas vezes eu precisei fazer isso para ele quebrar? Então, já mostra que é aqui um cabo de alumínio em qualidade muito boa. Se anteriormente eu mostrei cabo CCI com dois par, cabo de rede com quatro par, agora nós temos o nosso cabo, olhem bem, com 30 par. Agora você vai perguntar, professor, para que tanto eu vou ter? Será que 30 par na minha residência? Não. Esse cabo aqui, o cabo CCI, esse cabo é próprio para você fazer ligação entre áreas muito grandes, como o central de PABX, ligação de central em portaria, condomínio, linha telefônica, central de ramal de edifício. Então você aí tem, de repente, que fazer a conexão de 30 interfone da sua central até o PABX, ou o que você imagine. Você vai precisar de ou um monte de cabo de rede, porque eu já vi fazê-lo, ou você compra um cabo desse, tá? Ele é um cabo com isolação, cabo bom, cabo próprio mesmo para isso, tá? E olha só o tanto de par. Aí você pode escolher à vontade, tá? Os pares têm as suas respectivas cores, você pode levar eles até um bloco autônomo de telefonia e fazer as devidas conexões. E para finalizar, eu tenho certeza que vocês estavam com dúvidas sobre esse cabo azul de zero. Professor, será que isso aqui é uma mangueira? Não. Isso aqui não é uma mangueira. Esse aqui é um cabo flexível, tá? Um cabo regulamentado, chamado de cabo 1KV. Um cabo regulamentado pela NBR 7286, tá? Aí você vai perguntar, professor, para que um cabo desse? Esse cabo aqui, ele é de 70 milímetros e é fabricado até 300 milímetros, tá? Então, esse cabo é vendido em azul, preto ou verde. É vendido em bobina, óbvio, por causa de uma secção dessa, você não vai comprar um metro de cabo desse, né? Esse cabo é usado em instalação elétrica, residencial, comercial, industrial, máquina. Você imagina uma máquina que você precisa aí, que passe uma corrente aí de 100, 100 e poucos amperes, você vai necessitar de um cabo para isso, tá? É um cabo flexível, vocês podem ver aqui na parte interna dele. É um cabo com dupla isolação, vou até abrir ele aqui para vocês verem. Um cabo com dupla isolação, olha só, tem a isolação interna e externa. O cabo de 1KV, o cabo para ficar aí em instalações subterrâneas, tá? Como o nosso cabo NAC, vocês estão vendo aqui, ó. Mas ele é um cabo, como vocês estão vendo, um cabo que é duro em um sentido e maleável em outro, tá? Não é um cabo rígido, mas é óbvio, como tem uma bitola de 70mm, o cabo ele obedece a alguns comandos. Um cabo bacana, certificado pelo Inmetro. Inclusive, todos os produtos da Megatron são certificados pelo Inmetro. Inclusive, os cabos que envolvem a parte de comunicação, telefonia, rede, esses cabos são certificados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, tá? E desse segmento da Anatel, eu falo com propriedade, porque como rádio amador licenciado classe B, a gente tem bastante acesso à Anatel, tá? Então tá aqui. Espero que tenham gostado. Vou deixar também o site da Megatron aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, dá um toque. Se tiverem dúvidas técnicas mais aprofundadas sobre qualquer material, tanto nesse vídeo como no vídeo 1, ou no vídeo que a gente mostrou as extensões ali pra vocês, vocês podem perguntar lá, que com certeza tem engenheiros e equipe técnica capacitada pra falar com propriedade de mais detalhes que eu não apresentei nesse vídeo. Um abraço, seu amigo Ricardo, canal C-Eletricista. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!